É o MCTG É o Júlio da Zé Eu amo cada pedacinho em você Dá pra perceber só pelo meu olhar Me amarro quando me chamar de bebê E quando me liga pra gente transar Cada pensamento meu Tem um pouco de você E tô de sentar sentando Me chamando pra fuder Apareça pra sentar na cabeça Pra sentar na cabeça Apareça pra sentar na cabeça Pra sentar na cabeça Apareça Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta na cabeça Ela que te sinta e se me pira e senta na cabeça E tô de sentar, senta, 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 senta na cabeça E tô de sentar, senta, 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 senta Eu amo cada pedacinho em você Dá pra perceber só pelo meu olhar Me amarro quando me chamar de bebê E quando me liga pra gente trançar Cada pensamento meu Tem um pouco de você E todo cê tá sentando Me chamando pra fuder Apareça pra cê tá na cabeça Pra cê tá na cabeça Apareça pra cê tá na cabeça Pra cê tá na cabeça Apareça Ela que quis ter se me viril E cê tá na cabeça Então senta 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 na cabeça E aí Tá na cabeça Tá, 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 tá na cabeça Tá, 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 tá na cabeça Vigê, meu amor, é mole verdade Você tá sendo setão, 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 setão